Tá pronta? Tá pronta? Olha, mas é o brodetone dela, senão que bom camarão. Vamos pra praia, galera. Ai, deixa eu colocar esse negócio na câmera aqui. Partiu. Bora, bora, Uruan, bora, Uruan. Pra levar o quê? Não, levar uma parada pra beber, né, Uruan? Não ficar com bico seco na praia. Só pra não ficar de bico seco, Hanna, na praia. Nossa, subaqueira do caralho. Eita, pode espirrar mais aí, mané. Faz isso, não, subaqueira tá batando. E aí, Tubarão, cadê a bolada? Oi, é pleno final de semana. Hoje é quinta, quinta-feira. Mas, galera, o que que pega? Nossa, esse esporte tá louco, hein, olha. Pega a visão, vou até abrir a viseira. Galera, tô morrendo pra Vila Velha de novo. Fica lá as quinta, sexta, sábado, domingo, segunda e talvez terça. Ou até segunda-feira, não sei ainda direito. Mas é isso, vambora. Tem um carro enxutado aí atrás. Cortar o cabelo primeiro, né. Depois descer pra... Pra Vila Velha, mano. Uh, vambora, vi. Play, play no final de semana. Caralho. É o tipo um neutro, viado. Que doedeira. Será que tá com o trânsito? Só um pouquinho, só. Sete horas da noite, horário de pica ainda. Tá menos um pouco. Mas é aquilo, hein. Bem movimentado, fluxozinho de carro, ó. Vou pegar pra primeira pista aqui, ó. A pista da direita, quer dizer. A mais lenta, porque eu vou quebrar pra direita aqui. Caralho, tem um monte de moto aí já, agora. Fudeu, hein. Deixa eu apagando a frente ali, assim. Porra. Pera aí, menú. Passa aí, rapido. Hum. Não. Não. Pera aí, rapido. agora sim rapaziadinha cabelinho cortado ou atravessar a ponte e tchau também vila velha já vai ser aquele dele vlog para vocês aí com motovlog bolado chegou lá na hora a gente acionou a câmera para nós está bem diversificado galera já chega aí estralando o dedo no like começaram mais um vídeo novo no canal tá ligado todos os dias tem vídeo novo galera ou quase né eu tento né pelo menos mas é isso ativa notificação para não ficar por fora de nada se inscreve aí deixa o like comenta aqui embaixo qual é a região que você tá assistindo esse vídeo de onde que você é qual a cidade para viver hoje que tá chegando os conteúdos aí para vocês tá ligado vamos ver para que lugar os videozinho do lado do vidro taeiro vambora tem que botar a buzina na moto mas a hora a gente nem precisa de buzina o barulho dela já é mais alto que a alcanha ele não é mais bom agora mas a gente não tá ligado ali na moto nem escuta tá falhando também por Baixinho Olha o espaço pra lá Na moral, fica só o ódio O cara tá em cima da faixa Que mó espaço pra ele lá E tá buzinando ainda Ah, rapaz Só essa que me faltava Ah, eu, tá vendo? Não tem espaço não Eu que tô pagando de doido É, deve ser eu mesmo que tô pagando de doido Ah, que ódio Na moral, esse horário é terço, galera Por causa disso, tá ligado? Muito carro e sempre tem uns pangos, ó Então eu vou andar devagar agora Senão eu vou me derrubar nesse trem É, mano, vai ser a ideia mesmo Fazer que nem esse cara tá fazendo aqui Chama Ah, rapaz, tá foda Ó o outro comendo faixa Dá uma chegadinha pra lá, rapaz Só um pouquinho Olha o outro aqui Olha o outro aqui também, ó Tô falando Os motoboys sofrem Galerinha, moço, já amanheceu o dia, ó Pega a visão Olha o tempinho como é que tá aqui Pra minha sorte, né? Chuva Chuva Tô tendo uma obra ali do lado Tomara que no fim de semana Pelo menos um dia dê sol Tá aí na praia, velho Parece que é muito azar Quando eu saio pra fazer umas paradas diferentes Eu choro É tenso Toda tatuagem não é inflamada, tá aí Essa aqui é uma parte que eu acho que não vai ser diferente Você tá começando a assarar, tá começando a forçar Tá tendo Pega a visão Cheguei na casa da Orrana A Orrana acordou cedo Saiu Foi fazer um bronze E eu fiquei na responsa de esperar o cara chegar pra trocar um vaso no quarto dela Tô aqui nessa luta, esperando Aí eu parei e penso Como que a Orrana conseguiu trincar um vaso Tamaizinho que ela é, tá ligado? Vêi Essa é a bundada de milhões Mas como é que essa mulher conseguiu trincar esse vaso, cara? Isso Isso Caramba Trocar o vaso aqui agora, galera Bom, mano O Ana foi fazer bronze 8 horas da manhã Caraca, eu falei bronze também, mano Acendei a marquinha? Não tenho Ela foi, pô, agora Eu tava fazendo Naquelas de máquina ainda, tá ligado? Nossa, eu não sei É, é verdade Ela foi fazer, galera Um bronze naquelas paradas de luz, tá ligado? Porque 8 horas da manhã com sol Acho que também não tem como, né? Deve ser aquele de luz, é certo Ó, deixa eu falar uma parada pra vocês, ó Chegar alguma amiga de vocês com a garrafa assim de vinho pra beber Vocês não aceitam não, tá? Isso é furada Presepado, ó Quero nem lembrar Aqui, ó Foi duas dessas, véi Quebrei até a lenha Cadê? Vou assinar pra galera Deixa eu ver se dá pra ver Quebrou um pedacinho mesmo Isso é culpa do vinho Você não acha, não? Isso é culpa do vinho, você não acha, não? Isso é culpa do vinho, ó A vinho da velha Alguns momentos depois Oi? Ó, tia, tá mentindo pra você, tia Tá contando mentira pra você, tia Mas eu contei com a garrafa Você conta mentira pra sua mãe assim também, ou não? Maraca Não? Eu sou da velha Aham Quer dizer, às vezes não Vamos fazer um amor assim, galera Eu botei cabelo, tá? Que a gente vai pra praia, né? Eu botei cabelo, tá? Eu botei cabelo pra socar o alho Que bebedeira, matando aí, bebendo Bebi com uma tacinha de vinho aqui agora de manhã pra fazer o almoço Contando mentira pra você, tia Como é que você achou do rango e ouro? Fala aí Olha o arrozinho que a vana lançou Tá do rango bravo Frangozinho Saladinha E um arrozinho, esquece Tá fumando? Ih, minha amiga, por que você tá triste assim? Bateu a bad? Almoçar não? Ó, tá em Nárnia Seu biquíni tá vindo, doida, relaxa Vem almoçar Tá pronta? Tá pronta? Ó, mas sombrou de todos elas Que bom camarão Vamos pra praia, galera Ai, deixa eu colocar esse negócio na câmera aqui Partiu Bora, bora, Aruan Bora, Aruan Pra dar o que? Não, não é uma parada pra beber, né, Aruan? Vai ficar com o bico seco na praia Só pra não ficar de bico seco, Rana, na praia Nossa, subaqueira do caralho Eita, pode espirrar mais aí, mané Faz isso, não, subaqueira tá batando Porque ela na praia já venceu desse jeito Ô, vou levar o que? Se tem o que é de beber Aí nós comprou as paradinhas de misturar ali Tem gente ainda? Olha, meu ginho mesmo, então Passa num lugar e compra só O negócio misturar em um gel Tem caixa térmica? Não Ô, João, você tem caixa térmica? Não, mas se tiver longe Se for muito corra Nós pegamos só uma sacolinha Pra ir com o gelo Vai derreter em cima Você só É Gritou É ele Não grita não Não grita não Tá gritando Menino, tá Virar a praia Pensando aqui onde que a gente vai aqui mesmo Aonde que dá play aqui, Nathan? Ah, tá gravando já Meu Deus Por que eu sou burra desse jeito? Ai, galera Aqui estamos na praia Com o tempo nublado Só o Natan aproveitar De vir pra praia com o tempo nublado, velho Mano, nós ia sair de lá Depois do almoço, é três horas da tarde Ficou de quem? Tá orrando Enrolando Nada a ver, velho O Natan que tava com dor de barriga Lá demorou um ano Se a gente tivesse chegado na hora que tivesse com o sol, velho Olha pra você ver Se agora tá bonito, imagina mais cedo Isso, galera Se achar ruim Deixa eu me admirar aqui Ela é youtuber, gente Ela é youtuber Ela grava os vlogs, amor Ai, velho Sei lá Não sei o que pensar pra falar Tô sem criatividade Cara, eu fui ninja, hein? Você viu? Alguns momentos depois Ah, já pegou? Você achou que era o rolo? Porra, Natan, não pode até a água Aí, dá uma salvinha aqui agora Vem cá Dá um salvinha aí Você achou que ia ser preso agora, né? Achei Eu não filmei chegando, não Filmei depois Eu liguei depois Galera, é o seguinte Esse vídeo ficou um pouco longo Eu vou dividir em duas partes pra vocês O restante desse vídeo vai ficar pra uma próxima parte Mas eu quero dar um recadinho muito rápido pra vocês Galera, nossa ação já tá chegando a 80% Dessa vez são dois iPhone 14 Pro Max Ou 12 mil reais na sua conta Ganhador escolhe, usa aparelho ou Pixf Pra participar é muito simples É só vocês clicarem nesse primeiro link na descrição desse vídeo Cada bilhete é 5 centavos, galera Já imaginou aí? Você compra um bilhetinho e ganha aí dois iPhone 14 Pro Max Ou 12 mil na sua conta É a nossa quarta ação, galera Estamos espalhando sorrisos por aí Com prêmios, com Pix, ajudando pessoas, mudando vidas, tá ligado? Então, galera, participa do sorteio feito pela Loteria Federal Assim que bater 100% Numa quarta-feira ou sábado Já estamos em 75% da nossa ação, galera Praticamente Então, participa aqui logo, logo ao sorteio E é isso, família Obrigado por você que eu acompanho até aqui Isso foi o vídeo de hoje Tamo junto, valeu Tchau, obrigado Fui Transcrição e Legendas por Quintena Coelho